Música Ao longe ouvi ressoar Os tambores do boi garantido Chamando outra vez o meu povo aguerrido Pro novo duelo travar Bandeiras se agitam no ar Onde ecoa o canto bonito da minha galera Em pleno delírio ao ver seus brincantes na arena chegar Rufa e bunda, tambor faz tremer esse chão Bate meu coração no compasso da emoção Reina meu boi garantido o maior dos bombás Mostra pro mundo essa festa dos chupinambás Rufa e bunda, tambor faz tremer esse chão Bate meu coração no compasso da emoção Reina meu boi garantido o maior dos bombás Mostra pro mundo essa festa dos chupinambás Mostra pro mundo essa festa dos chupinambás E já é o paraíso A vaquerada vem galopando Saltitando no balanço da toada A vaquerada vem galopando Saltitando no balanço da toada Que maravilha a noite é luarada O céu todo estrelado ainda ter virá O garantido serenudo no terreno Mostrando pro mundo e ter O a magia do meu boi bombá Que maravilha a noite é luarada O céu todo estrelado ainda ter virá O garantido serenudo no terreno Mostrando pro mundo e ter A magia do meu boi bombá Com sua lança xinga e balança Mostra pro país Faz a galera vermelha e branca Toda feliz Com sua lança xinga e balança Mostra pro país Faz a galera vermelha e branca Toda feliz Gosto de ver o meu amor cantar E dos ventos de amor pro meu corpo balançar E ver a morena xingando pra lá e pra cá Gosto de ver o meu amor cantar E dos ventos de amor pro meu corpo balançar E ver a morena xingando pra lá e pra cá E a vaqueirada cabalgando abre a roda pro meu corpo e brincar E a vaqueirada cabalgando abre a roda pro meu corpo e brincar E a vaqueirada cabalgando abre a roda pro meu corpo e brincar E a vaqueirada que é voltando, abre a roda pro meu pão Quando o garantido chegue evolui Viajando como o vento na imaginação Sonho colorido briga e seduz Fazendo os movimentos das arras da ilusão Vem girando como um laço de um vaqueiro carregado pela brisa Garantido é touro verdadeiro Amor da minha vida Vem girando como um laço de um vaqueiro carregado pela brisa Garantido é touro verdadeiro Amor da minha vida Garantido vem pra cá, nos convida pra sonhar O meu coração será sempre o seu lugar Balanceia-se para a brisa leve a serenar Garantido vem pra cá Vem da galera É em clima de centenário É o nosso amado garantido No terreiro de Dona Xanda Aqui é tradição Canta comigo Ah, pode gritar ao mundo inteiro que eu não tenho amor Tô com saudade do batuque do som do do amor Essa paixão é a que me faz assim feliz Um louco torcedor Ah, a esse amor eu vou me entregar Fazer valer Coração bateu Um sentimento puro em mim renascer Contra a minha arena Inflama e incendeia Quando o garantido chega pra brincar Meu sonho é colorido Tudo faz sentido O louco sentimento solto pelo ar Contra a minha arena Inflama e incendeia Quando o garantido chega pra brincar Meu sonho é colorido Tudo faz sentido O louco sentimento solto pelo ar Vá balançar Minha galera na arena delirar Batendo palmas com os braços para o ar Contra a minha sonho é colorido Tudo faz sentido Todo branco a realeza do lugar Vá balançar Minha galera na arena delirar Essa paixão faz o meu corpo arrepiar Na mais intensa forma de amar Minha galera na arena delirar 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 É por isso que não perde, é melhor Vou brincar na festa do Pão e Bumba Vou me juntar a galera Cada guerreiro é uma fera Na luta de dançar Vou brincar na festa do Pão e Bumba Vou me juntar a galera Cada guerreiro é uma fera Na luta de dançar Dança o som maior da batucada Que a camisa encarnada está molhada de suor As mãos que acompanham essa torrada Vou me apontar as fantasmas Que eu sou de beber Dança o som maior da batucada Que a camisa encarnada está molhada de suor As mãos que acompanham essa torrada Da volta de amor apaixonado Que não aguenta o que é melhor É por isso que eu sempre falo Galera vermelha e branca Inigualável Vi suprar a fé Vi suprar a fé Que a camisa encarnada está molhada de suor Que a camisa encarnada está molhada de suor Que a camisa encarnada está molhada de suor Obrigado.